Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Sejam todos muito bem-vindos de volta. O nosso tour de hoje é pela sessão de roupas aqui da René. Se você gostou do conteúdo, deixe um like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E bora para o vídeo! Se inscreva no canal! 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí